Um parque aquático em Amarelos está contratando ajudante de solda, atendimento ao cliente, recepcionista, soldador. Os currículos devem ser enviados para o e-mail trabalheconosco arroba aquamania.com.br. A MTM Esporte Lazer em Muquiçaba está contratando estoquista e vendedor. Os interessados precisam ter experiência na função. Os currículos devem ser enviados para o e-mail adm.mtm.outlook.com. Um restaurante na Praia do Morro está contratando garçons. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp 27981550749. Um restaurante na Praia das Castanheiras também está contratando garçons. Os currículos devem ser enviados para o e-mail admsalino.gmail.com. Já a farmácia Multi em Muquiçaba está contratando operador de caixa. Também há duas vagas de estágio para estudantes de farmácia. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh02 arroba multi.com.